Dois homens voltam para casa no domingo à noite. Tristes, enlutados, decepcionados, o mundo deles caiu. Eram discípulos de Jesus e tinham testemunhado a execução do seu mestre. Eles sabiam o que tinha acontecido no Monte da Caveira, mas tinham perdido os acontecimentos do cenáculo e do cemitério. Não sabem o que os seus amigos já descobriram. Na verdade, saber até sabem, mas não conseguem acreditar, estão doídos demais para isso. Eram os discípulos de Emmaus e estavam presos naquela tarde da sexta-feira. Com seus sonhos feridos, a esperança que foi embora, nem reconhece o desconhecido que se junta para caminhar com eles. A decepção faz isso com a gente. Ela nos cega e não conseguimos sentir nem a presença do próprio Deus. Deus pode estar caminhando do nosso lado. Mas o desespero nos cega e a decepção ainda faz coisa pior com a gente. Ela endurece nosso coração. Ficamos cínicos, calejados. Quando chegam boas notícias, nós não conseguimos acreditar, com medo de sermos desapontados novamente. E qual era a ferida dos dois discípulos de Emmaus? E eles disseram. E a nossa esperança era que fosse ele, Jesus, que iria libertar o povo de Israel. A morte de Jesus não apenas os aterrorizou, mas os feriu no seu sonho de serem libertos. E o que Deus faz com os seus filhos que estão assim? A mesma coisa que ele fez naquela estrada. Ele vem ao nosso encontro. Ele nos visita no momento da decepção e caminha ao nosso lado. Depois de ter perdoado os nossos pecados na cruz e ter vencido a morte com a ressurreição, Jesus não parou. Ele não ficou no céu de braços cruzados. Ele veio em busca de corações feridos. Veio caminhar ao lado deles. Abrir os seus olhos. Aquecer os seus corações. Talvez você se encontre decepcionado com Deus hoje. Confuso por um sofrimento não explicado. Ferido com uma oração supostamente não atendida. Por algum projeto pausado. Se é assim, saiba. Não foi deliro das mulheres. Jesus está vivo. E anda solto pelas estradas do nosso mundo. Ao lado dos seus discípulos de hoje. Assim como ele fez com os discípulos de Emmaus. A Páscoa está viva. E está acontecendo. Porque ela não é apenas uma data em nosso calendário. Mas é a realidade de que a liberdade do pecado, do diabo e da morte foi conquistada. Abre os seus olhos. Deixe Jesus fazer cair os seus medos. Deixe Jesus tirar o gelo que uma decepção trouxe ao seu coração. A acender a chama da esperança, do seu amor, do seu perdão e da sua presença incondicional. Levante a cabeça. Siga caminhando. E não se surpreenda se ouvir passos do seu lado.